Bora fazer um update rápido aqui do Bitcoin que já corrigiu cerca aqui desse topo, até o fundo corrigiu cerca de 12% e a pergunta que fica aqui agora é será que a gente vai ter mais correção pela frente ou a gente encontrou aqui agora um fundo para o Bitcoin e está preparando para romper essa LTB que eu comentei para vocês no último vídeo. Então sobre isso que eu quero falar aqui no vídeo de hoje. Bom, vamos lá pessoal, não se esqueçam então para apoiar aqui o canal, deixa seu like, se inscreve aí no canal e também ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também tem aqui abaixo, vou deixar os links do grupo e também do canal de alertas do Telegram, porque eu estou colocando várias coisas lá no canal de alertas, tudo que eu estou olhando aqui agora. Eu acho que é um momento bem importante para o Bitcoin, a gente está buscando aqui uma região de suporte para poder continuar essa tendência de alta, essa aqui é a minha opinião. Eu estou esperando o Bitcoin romper essa LTB que eu comentei para vocês aqui no vídeo de ontem, essa LTB que vem lá de abril, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui agora no curto prazo, o que a gente pode esperar do Bitcoin. Vou comentar para vocês aqui exatamente a minha estratégia. Ontem eu peguei aqui a ordem de compra finalmente, eu tinha feito um vídeo ontem para vocês, não tinha pego a ordem de compra ainda, mas felizmente pegou a minha ordem de compra aqui nessa região, falei exatamente para vocês aqui, região do CPR, que é essa região, o pivô aqui central do CPR, a gente pegou, o Bitcoin foi testar exatamente aqui, então eu tinha a ordem de compra a partir da região dos 37.400 dólares até, deixa eu mudar essa tela aqui para ficar mais fácil, até a região aqui dos 37.400 dólares do Bitcoin foi exatamente, pessoal, e foi aqui até a região dos 37.486, tá? Mas o que aconteceu, pessoal? Eu acabei comprando aqui, comprei na região dos 37.700 e acabei fechando a minha posição ali na região dos 38.500, ontem mesmo, tá? Então, assim, ontem mesmo fiz esse fechamento porque Bitcoin não está me agradando muito e eu vou mostrar para vocês porquê aqui, para mim eu estou imaginando aqui, quase enxergando aqui que praticamente a gente vai ter mais correção pela frente, tá? Eu vou explicar para vocês porquê, tá bom? Então, pessoal, o que eu estou vendo aqui agora, né? Então, regiões para acumular Bitcoin, né? Vamos olhar isso aqui agora, para entrar aqui na posição de compra para o Bitcoin, tá? Aqui que eu estou olhando. Então, vamos tirar aqui o CPR mensal, vamos fazer aqui de novo aquele fibonacci que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, né? Então, puxar aqui desse fundo até esse topo aqui, tá? Então, eu estou olhando o seguinte, o Bitcoin pegou aqui o suporte na região de 38.2, tá? Eu estou de olho, pessoal, aqui, ó, essa região, deixa eu até ajeitar aqui um pouquinho esse meu fibonacci porque essas linhas não estão, não estão muito boas agora sim, ó. Então, eu estou de olho nessa região aqui dos, agora aqui a região para acumular, tá? A região dos 35.900 dólares e também a região aqui dos 34.360 dólares, tá? Aqui pode ser uma região interessante a gente acumular Bitcoin, tá? Isso aqui não é garantido a região de 6.8, tá? De pegar. A região de 0.5 já é um pouquinho mais provável, na minha opinião, vou mostrar para vocês porquê aqui nesse vídeo, tá? E por que que eu fechei essa ordem aqui na região dos 38.500, tá? Então, pessoal, essas aqui são as regiões para acumular Bitcoin, então, onde eu vou começar a botar a ordem de compra aqui nessas regiões, tá? Então, obviamente, tudo com stop curto. Então, o Bitcoin, vou ver aqui, o Bitcoin pegasse a região aqui dos 35.900, aqui com stop, por exemplo, na região, né, dos 35.400, por exemplo, vou definir aqui, é baseado nesses topos aqui anteriores, né? E, pessoal, uma região interessante aqui para a gente poder também aqui é a região dos 34.300 que a gente tem aqui também esses topos aqui também, tá? Então, seria interessante a gente ficar de olho. Inclusive, aqui, ó, no CPR, mas de curto prazo, até limpar essa tela aqui para ficar um pouco mais fácil de vocês verem aqui, ó, essa região aqui que a gente tem, né, a gente tem aqui, ó, bastante volume nessa região aqui também, tá? Então, a gente pode ter aqui uma oportunidade boa de acumular Bitcoin nessa região, tá bom? Mas aí eu vou botar a ordem de compra nessa região, vamos ver se o Bitcoin vai pegar, tá? Se não, pessoal, eu vou comprar, sim, de romper aqui a região dos 39.600 que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, vamos olhar aqui agora do gráfico aqui, que eu quero dizer para vocês. Então, onde é que eu vou começar cogitando aqui a entrar numa posição de short no Bitcoin, tá? Então, vamos limpar agora esse, esse, aqui o Fibonacci. E vamos fazer o seguinte, ó, pessoal, onde é que eu estou de olho aqui agora para poder entrar na posição de short? Eu estou cogitando fazer isso aqui agora, tá? Por quê? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que indicadores de sentimento aqui também mostram para mim que a gente tem potencial aqui de ter correção e ter liquidação do Bitcoin, porque a maioria das pessoas estão acreditando que o Bitcoin vai, né? Estão tentando comprar aqui agora, acreditando que o Bitcoin vai voltar a subir, tá? E eu, na minha, na minha, a minha expectativa aqui agora, pessoal, olhando o cenário, né? A gente poderia ter que fazer aqui agora uma onda corretiva, a gente teve todas essas ondas aqui, a gente pode até dizer que teve ondas, cinco ondas aqui, né? Subindo, agora a gente poderia ter essa onda corretiva, então a gente poderia fazer exatamente isso aqui, ó. Uma onda A, a gente poderia fazer uma onda B, que a gente vai definir aqui agora onde pode ser essa onda B, né? E depois uma onda C mais abaixo, tá? Essa aqui é a minha expectativa para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom? Baseado aqui no indicador de sentimento e que a gente pode ver também aqui na análise técnica, tá? Então, seguinte, pessoal, onde que eu vou começar aqui? Onde eu estou olhando aqui para poder shortar Bitcoin nesse momento, tá? Então, vamos puxar aqui agora de novo esses níveis Fibonacci desse topo aqui até esse fundo, tá? Então, eu vou começar a olhar o que agora, ó. Essa região de 2,36, a região aqui dos 38.700, até um pouco mais para cima aqui, exatamente nessa região aqui dos 38.300, ó. Aqui a gente já poderia começar a olhar. Se o Bitcoin, pessoal, começar a perder aqui, inclusive aqui o volume de compra já começou a cair aqui na região de 4 horas, no gráfico de 4 horas, ó, a gente pode começar a perder força. Se a gente fizer um pivô de baixo aqui, eu já vou cogitar entrar numa posição, né? Entrar vendido aqui no Bitcoin, tá? Mas, para mim, que região mais interessante para a gente poder entrar vendido, pessoal, é essa região aqui dos 39.000, ó. É a 382 aqui para cima, ó. 34.000 e 34.000, 39.400. Até essa região aqui dos 39.700, mais ou menos, a gente tem um volume legal. Aqui pode ser interessante, tá, fazer de entrar aqui numa, aqui em região de short, tá? Então, essa região toda aqui eu vou estar de olho para entrar numa operação de short, tá bom? E a gente, onde eu vou fechar essa operação aqui, né, pessoal? Eu vou fechar essa operação, provavelmente vou verificar se a Bitcoin vai conseguir romper, fazer um pivô de baixo aqui nessa região dos 30, essa região aqui dos 37.500, né? Fazendo pivô de baixo, que seria muito bom. E daí sim, fechar a posição lá na região dos 35.900, tá? Que eu falei para vocês aqui, seria a região que eu vou comprar daí Bitcoin. Vou começar a entrar em operações de long, tá? Então, basicamente, é a minha estratégia dessa aqui que eu falei para vocês. Eu vou agora aqui esperar o Bitcoin, ver se a gente vai, qual o momento de entrar na operação de short, isso que eu estou acreditando mais aqui agora. Então, por que, pessoal, tá? Não sei se ficou claro o que eu vou fazer, tá? Mas, basicamente, isso. Eu estou contando aqui com essa onda, com essa onda aqui ABC, tá? Então, a gente fez aqui uma onda A, estou aqui avaliando onde seria essa onda B, tá? Para te fazer aqui uma onda C mais abaixo, né? Nessas regiões que eu comentei para vocês, a região, provavelmente, a região dos 35.900 até a região ali dos 34.300, tá? Então, isso que eu estou acreditando, beleza? Então, pessoal, por que eu estou acreditando nisso aqui agora, tá? Então, a gente pode ter aqui agora, né? Acredito que essa onda B, inclusive, pode ser que não seja nem muito longa, tá? Então, por que isso, né? A gente vê aqui que tem, né, lá esse sentimento mostrando o que a gente tem, é que as sardinhas estão comprando aqui, ó, de forma desenfreada a Bitcoin, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. Long short ratio também está alto aqui ainda, tá, pessoal? Na minha opinião aqui, a gente até atingiu a região de 1.95 aqui, tá? Então, a gente está indo para alto aqui. A gente não liquidou muita gente, então, para mim, mostra que isso aqui não é uma região de reversão, tá? Vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer, ó. Olha, essa região aqui, né, mostra para mim aqui que aqui nas liquidações, ó, vou dar um zoom aqui, a gente pode ver que a gente não liquidou muita gente ainda nessa queda, tá? Então, na minha opinião, a gente tem espaço aqui, né, para o Bitcoin cair mais, liquidar essa galera que está aqui entrando, comprando Bitcoin, tá? E daí sim a gente poderia começar a olhar aqui mais para cima, tá? Essa aqui é a minha opinião aqui agora. Então, pessoal, basicamente o que eu tenho aqui para vocês aqui nessa análise aqui é hoje, só um update rápido para vocês que eu estou de olho, tá bom? Basicamente, estou esperando aqui o Bitcoin buscar aqui uma região de resistência para poder entrar aqui na operação de short e também quem quiser aproveitar e não se esqueça, tem a PrimeSBT com 50% de bônus de depósito, tá? Então, vou deixar o link para vocês aqui no comentário fixado abaixo, também na descrição do vídeo. Então, pessoal, agradeço muito para vocês pela paciência e pelo suporte de vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho